Olá amigos, estamos de volta com a promoção do Cubot, o P80 Não é bem a promoção de lançamento dele, que estava muito mais barato Mas ainda está razoável, porque ainda temos um cupom de desconto Mais ou menos, né? E pessoal, estamos falando de um aparelho de 8 de RAM e 256 de armazenamento Expansivo para até 16 de RAM, mas vamos lá Pessoal, ele está na promoção aqui, promoção super ofertas Termina da data que eu estou gravando esse vídeo Daqui a 2 dias e 21 horas Tá por R$ 748 Temos mais aqui um cupom de desconto de R$ 52,39 Eu dei uma olhadinha aqui na loja, deixa eu abrir aqui para vocês Dar uma olhadinha aqui junto comigo Reolhar aqui junto comigo Pessoal, promoção aqui também do dia 10, começa dia 10 Do Cubot, o King Power Completíssimo, aparelho parecendo um tanque de guerra Eu simulei aqui uma venda Com esses cupons Não aceitou nenhum deles Não foi aceito Eu acho que nenhum é para ele não, viu? Simulei, não foi não Aqui vocês não precisam, quer dizer, se vocês quiserem dar uma conferida, né? Tudo bem Mas eu já passei Coloquei lá o código lá, não foi não Temos mais aqui um cupom de 52,26, né? E tem aqui esse código promocional Agora eu não sei se esse código promocional Ele está ativo de R$ 37 Mas eu vou tentar pegar ele E coloco aqui para vocês Para a gente Vocês tem uma ideia, né? Eu deveria ter colocado ele também Mas eu vou tentar pegá-lo O envio é dentro de 24 horas Tem alguns inscritos aqui no canal Que estão reclamando que comprou O Dude, o N50 Já tem 10 dias E não foi enviado ainda Ele está dizendo aqui Que o envio é dentro de 24 horas Se você comprar agora, né? E ele tem o estoque do aparelho E vamos aqui dar uma olhadinha rapidinho Relembrar suas configurações Deixa eu abrir aqui para baixo Porque fica melhor para a gente ir Olhadinha Aqui, pessoal Bom, pessoal Ele é o Cubot UP80 Ele já vem com um Android 13, né? Sua CPU é o AMT8788V Um octa-core Quatro núcleos é o Cortex-A73 de 2 GHz E quatro núcleos é o A73 de 2 GHz também Ele vem com seu cartão SIM Ele vem com o nano SIM E a gavetinha para o cartão de memória Sua tela é uma tela de 6.58 Sua resolução é de 1080x2408 Ele já vem configurado com 8 de RAM Mas você pode estender para mais 8 Ficar com 16 Vem com 256 de memória Memória E aceita mais um cartão de 1 TB Sua câmera frontal é uma câmera de 24 MP E sua traseira É uma traseira de 48 MP A macro de 2 e a ultra-wide de 0,3 mm Eu venho com uma bateria de 5200 Bom, vem com NFC Só 95G Mas é isso aí pessoal Vou deixar aqui abaixo do vídeo o link direto para esse aparelho Foi o menor preço que eu consegui achar Se vocês quiserem dar uma olhadinha Vou tentar pegar esse cupom de desconto aqui Para a gente ver se a gente está ativo ainda Porque um desconto sempre é bom Vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo